Se eu olho, eu tenho um coração de vinho em folha Não posso guardar o que vale a minha espera Nasce Maria, nasce Maria, nasce mulher, nasce Maria Deixá-lo vir, vir, do que ainda está para vir Fazer conteste com o passado, deixá-lo vir De perder a boca seca, eu sei lá De te fazer amor, para mim assim não dá Porque parece que eu nem sou mais eu Ai coração, ai coração Falta é vontade Falta é vontade Não me, boy Don't you hold me tight Just to satisfy my ego Love me, boy Don't you hold me tight Just to sacrifice your ego Nada, eu não devo nada Nada, nada a ninguém Se eu não vou Não devo nada Nada, nada, nada Quem já luta Nada, nada Vou-me embora, sem vontade de voltar Vou-me embora, as luzes não me deixam ver Se é uma festa, é uma luta de poder Se é uma festa, é uma luta de poder We're stuck in playground time Our first kiss outside Wishing you a good night Wishing you Our first fight Saying I love you like, like we did And even Não disse-me que és Vou-me embora, também Quero voar pra longe Comprar uma casa e construir um lar Onde vem o povo e da sol I don't wanna live in a world full of hate I think I'm not the only one who thinks the same I'm sick and tired Já deixei, ficou pra trás Já deixei, o satanás Já deixei, o meu tormento pra trás Dizem que hoje em dia Quando a mente está vazia O demónio pode entrar E todavia que tem os teus maus Espanta e vai-te vir à santa Para te abençoar Nasceu num novo dia Vítima de causa e hipocrisia